Rapaziada, mais um vídeo da Pandament Saça pra vocês, nova música, composição nossa também, chama Cruz Irmãos, espero que vocês gostem. Um, dois, três e... Tudo, 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 tudo que se aprende Deve ser transmitido, ser passado à frente Os outros irmãos sempre estiveram contigo Ao seu lado Definitivo Aqueles que estiveram lá Para acrescentar E jamais o seu lado atrasar Então não deixe Foi a inspiração Para sempre sofrer Sua imaginação Me diz por que sofrer Se a vida vai passar Enquanto eu viver Vou ver o sol brilhar Mil anos do sonho Eu não vou mais chorar O sangue que foi derramado Com vingança Não vai voltar Milagre é ver que em meio a brilhosa Não tem diferença alguma E quem tá do seu lado Compartilha o mesmo ar e a mesma lua Eu não vou mais